Quatro cilindros em linha. A sinfonia de motores que se tornou famosa nos filmes, videogames e pistas de corrida, e que todo aquele verdadeiramente apaixonado por motos já quis, ou ao menos pensou em ter uma. A ideia de produzir uma moto em série com essa configuração não é nem um pouco recente. Tudo começou no início do século XX, quando a empresa belga FN Herstal apresentou a primeira moto do mundo com um motor quatro em linha. O projeto parecia promissor, porém, devido aos conflitos armados da época, a fabricante direcionou o seu foco a produzir armas e munições, culminando posteriormente no fim da produção desse modelo. Eis que no final da década de 60, a Honda trouxe ao mundo uma lenda que reviveu o conceito, mais ao estilo japonês da coisa, e essa era a icônica CB750-4. Ao longo dos últimos anos, o ronco desses motores vem sendo silenciado aos poucos, e isso se deve a vários fatores, como a busca por economia no custo de produção, economia de combustível, a ascensão dos motores elétricos, entre outros. Se antes haviam uma vasta gama de modelos intermediários, e em algumas partes do mundo, até de entrada com os quatro em linha, hoje, é quase uma exclusividade das motos de alta performance, restando para os amantes dessas motos o nosso bom e velho mercado de usadas. Com isso em mente, cavamos a fundo e desenterramos das profundezas as dez motos de quatro cilindros mais já feitas, que ainda dá para comprar mesmo ganhando pouco. Se segura aí, meu chapa, depois que eu rodar a vinheta, a gente começa. A moto que abre essa lista pode não ser a mais popular da sua categoria, mas ela possui atributos que a tornam verdadeiramente única, se destacando entre a maioria. A Yamaha Phaser 600, em sua versão naked, chegou ao Brasil em 2008, e embora tenha ficado por pouco tempo e vendido poucas unidades em comparação com suas concorrentes, ela conquistou seu espaço e se tornou uma das motos mais emblemáticas já vistas por aqui. Com um visual moderno para a época em que foi lançada, a FZ6 é conhecida por seu farol pontiagudo, escapamento duplo saindo embaixo do banco e o seu enorme motor totalmente exposto. Falando em motor, a FZ6 também é conhecida por seu comportamento arisco e pilotagem desafiadora. Essa moto foi feita para correr mesmo. O que ela gosta é das pistas e de altas velocidades. Equipada com um motor de quatro cilindros em linha de 599 cilindradas, ela entrega uma potência impressionante de até 98 cavalos. Essa potência exige muita habilidade do piloto, já que em baixas rotações o desempenho é mediano, tornando-a talvez não tão prática para o uso urbano. Mas basta descer a mão no acelerador para sentir o motor despertar, liberando impressionantes 6,5 kg de torque, um verdadeiro coice capaz de jogar o piloto para trás. Essa moto é recomendada para pilotos mais experientes e ela oferece como pontos positivos uma alta durabilidade de peças, conforto e um motor extremamente potente. Hoje, é possível encontrar uma FZ6N por menos de 30 mil reais. Basta uma boa pesquisa para encontrar a oferta ideal e se aventurar em uma das motos mais icônicas da história. Essa é a Kawasaki Z750. A Z750 é uma moto muito forte, talvez seja essa a sua melhor qualidade. Equipada com um motor de 4 cilindros de 748 cilindradas, ela entrega incríveis 106 cavalos de potência e até 8 kg de torque. Isso permite que ela vá de 0 a 100 km em apenas 4 segundos e atinge uma velocidade máxima de aproximadamente 280 km por hora. Com uma pilotagem arisca, essa moto exige cuidado no acelerador e é recomendada para pilotos experientes em motos de alta performance. Seus freios são muito eficientes e dão conta de segurá-la, mas deve ser usado com cautela, principalmente o dianteiro. A Z também é conhecida pela excelente capacidade de fazer curvas, sendo ela uma moto muito boa tanto para a cidade quanto para a estrada. Com um consumo aceitável para uma moto de grande porte, cerca de 15 km por litro e um custo de manutenção compatível com sua categoria, a Z750 continua sendo uma excelente opção para quem busca o clássico motor de 4 cilindros em linha. Atualmente é possível encontrar essa moto custando cerca de 30 mil reais, sendo essa uma ótima escolha para os apaixonados por velocidade e estilo. A moto que veremos agora é a famosa Bandida das Estradas, uma moto que dificilmente sairá de moda. A Suzuki Bandit 650N é uma moto impressionante, que mesmo após tantos anos fora de linha, continua fazendo o coração dos amantes dos 4 cilindros bater mais forte. Ela chegou ao Brasil em meados da década de 90 e ficou conhecida por sua incrível capacidade de entregar conforto, confiabilidade mecânica e um excelente desempenho. Além de, é claro, ter um dos roncos mais fantásticos da história das motos, pode ser que o peso dela te assuste, já que são 240 quilos de peso seco. Isso significa que deve-se ter cautela para manobrá-la parada, mas o fato é que, quando seus 84 cavalos e 6 quilos de torque são despejados sobre a roda traseira, em movimento constante o seu peso praticamente deixa de existir. Em sua versão Naked, trazia um visual bastante atraente, abusando da boa e velha fórmula de sucesso que nunca sai de moda. Com um farol redondinho na dianteira, rabeta alta e afilada, tanque de combustível volumoso e de poucos detalhes, sendo o destaque total em seu motor enorme e totalmente exposto. Esse modelo pode ser encontrado por menos de 30 mil reais. Se você está buscando a sua primeira esportiva, a Bandit 650N ainda é uma ótima opção. Partindo para a próxima moto da lista, temos uma linda esportiva carenada, a Honda CBR 600RR. Essa daqui é mais uma moto que foi feita para aqueles amantes de esportividade, mas que também adoram andar com estilo no ambiente urbano. Com um motor de 599 cilindradas, ela rende impressionantes 118 cavalos de potência. Já a explosão do torque acontece por volta dos 11 mil giros, quando a moto desperta os seus 6,7 quilos sobre a roda, acelerando não apenas a moto, mas também o coração de quem a pilota. Essa moto consegue acelerar de 0 a 100 em apenas 4 segundos após a largada, e faz uma média de consumo que pode ir de 12 até 20 km por litro. Tudo vai depender do tipo de pilotagem. As vantagens de quem escolhe uma RR são muitas. Começando pelo design, que de tão bonito faz todo mundo virar a cabeça para olhar a nave passando. O segundo ponto é a durabilidade de peças. Essa é uma moto que dificilmente você verá um dono reclamando desse quesito. Dependendo do estado de conservação, vai ser só óleo e gasolina por um bom tempo. Além disso, você terá consigo uma das melodias mais fantásticas do mundo das motos. Não importa se quer correr, usar em viagens ou simplesmente passear, a Honda CBR 600 RR pode ser a moto certa para você. Atualmente, esses são os melhores preços desse modelo. Seguindo para a nossa quinta moto, temos a Yamaha R6. Um modelo que, em hipótese alguma, poderia ficar de fora dessa lista. A agilidade é um dos pontos fortes da R6, graças ao seu chassi leve e a distribuição equilibrada do peso. Isso permite que a moto seja facilmente manobrável em diferentes cenários, desde o tráfego urbano até as curvas fechadas de uma estrada sinuosa. A facilidade de condução é complementada por um motor de alto desempenho que, apesar de ser umas 600 cilindradas, acompanha de perto o ritmo de motos maiores, como as de mil cilindradas. Ela vem equipada com um motor de quatro cilindros em linha, de 599 cilindradas, que é capaz de entregar uma potência impressionante de 124 cavalos em altas rotações. Essa potência permite que a R6 tenha um desempenho excepcional, especialmente em situações que exigem aceleração rápida, como em pistas ou na ultrapassagem de veículos em rodovias. Em resumo, a Yamaha R6 é uma moto que oferece uma boa combinação de agilidade, desempenho e estilo, tornando-a uma escolha excelente, tanto para uso diário quanto para a emoção das pistas. Segue o giro dos preços para conferir quanto está custando esse motão atualmente. E me diz aí, você acha que ainda vale a pena ter uma R6 das antigas em pleno 2024? Comenta aqui embaixo para mim. E chegando à nossa sexta colocada, temos aquela que é tida por muitos como a mãe de todas as Hornets, a CB600F, a famosa Hornet carburada. Produzida de 2004 a 2007, essa moto foi feita para ser uma Street Fighter raiz e faz parte da época dourada das motos no Brasil, sendo para muitas pessoas a melhor versão da Hornet. Com um estilo muito atraente até mesmo para a atualidade, a Hornet vem equipada com um motor de quatro cilindros em linha, de 599 cilindradas. Ela é capaz de gerar impressionantes 96 cavalos e meio de potência e cerca de 6 quilos e meio de torque. Com seu câmbio de seis marchas e sistema de refrigeração líquida, a Hornet atinge facilmente velocidades que ultrapassam os 240 quilômetros por hora. Entre os seus pontos positivos mais notáveis, estão a facilidade de pilotagem para iniciantes, o baixo custo de peças e manutenção e um consumo de combustível bem econômico para umas 600. Além disso, a Hornet oferece freios eficientes, banco e suspensões confortáveis e uma confiabilidade mecânica que faz jus à sua reputação. Para quem está em busca da primeira moto esportiva, a Hornet carburada continua sendo uma escolha excelente. Atualmente, é possível encontrar este modelo por menos de 30 mil reais. E ocupando a nossa sétima colocação, temos a grande Suzuki Bandit 1200. Essa é uma verdadeira lenda no mundo das motos, conhecida por sua robustez e confiabilidade. A velha bandida, lançada nos anos 90, sacudiu o mercado com seu motor derivado da GSX-R 1100. Com uma potência de 98 cavalos e um torque impressionante de até 9,5 kg, ela se destacou aqui, não apenas pela performance, mas também pelo conforto, sendo uma boa escolha para longas viagens e passeios de fim de semana. O design da Bandit 1200 é como uma receita de avó. É simples e antiga, mas nunca fica ruim e quase todo mundo gosta. É realmente uma moto com cara de moto. Ela também ganhou uma reputação de não quebrar nunca e isso é um de seus pontos mais fortes. Escolher uma moto dessas significa ter uma boa companheira para viajar e passear, com motor de sobra para encarar qualquer tipo de coisa. Vai vendo aí quanto custa para levar a velha bandida para sua garagem e me diz o que você acha desses preços. Ocupando a nossa oitava colocada, temos a XJ6N da Yamaha. A versão naked dessa moto conquistou o coração de muitos ao redor do mundo com seu design agressivo, que dispensa carenagens excessivas. Ela oferece uma experiência de pilotagem confortável e um temperamento dócil, agradando tanto a novatos quanto a veteranos nas estradas. Um dos principais atrativos da XJ6 é seu desempenho amigável, tornando-a ideal para pilotos menos experientes. A moto proporciona uma pilotagem intuitiva e um controle suave, características que ajudam a construir confiança ao lidar com uma máquina de maior cilindrada. Além disso, sua economia de combustível é um grande diferencial, especialmente em tempos em que a eficiência energética é tão valorizada. Em termos de desempenho, a XJ6N é equipada com um motor de quatro cilindros em linha, conhecido por sua entrega de potência linear e pelo seu ronco encantador. Com 77,5 cv, ela é ágil quando necessário, oferecendo boas arrancadas e retomadas sem comprometer o equilíbrio. Isso resulta em uma pilotagem muito estável, seja para rodar na cidade ou pegar a estrada. A XJ6 é uma moto excelente para se ter hoje em dia e pode ser encontrada custando em média 35 mil reais. E em nona colocada, Kawasaki Ninja ZX6R. A Kawasaki Ninja ZX6 é uma moto feita para aqueles amantes de velocidade e viciados em adrenalina, que agrada todos os fãs de motos esportivas com sua potência impressionante e design impecável. Com um motor de 599 cilindradas e quatro cilindros em linha, ela oferece uma resposta rápida no acelerador e um ótimo torque, tornando-a ideal tanto para as ruas quanto para as pistas. A ZX6 pode acelerar de 0 a 100 em apenas 4 segundos e pode chegar a um top speed de 265 km por hora. Ela possui bons freios, é fácil de pilotar e quem tem sempre diz a mesma coisa, a moto não quebra. No quesito economia de combustível, tudo depende de quem está no comando. Se você puxar o acelerador com força, ela vai consumir mais, não tem como evitar. No entanto, se souber dosar a mão, essa esportiva pode ser surpreendentemente econômica. Esses são os preços da Ninja ZX6 atualmente. E agora quem entra em cena é aquela que ilustra a capa desse vídeo, ocupando a décima colocação de nossa lista. Temos a Suzuki GSX-R1000, a famosa Sred. Quando se fala em moto carenada, a primeira coisa que vem à mente é altas velocidades, curvas raspando o joelho no asfalto e muita dor nas costas. A Sred é uma moto bem veloz e se você for bom o bastante, poderá recriar essa cena com ela. Contudo, por incrível que pareça, ela não é tão desconfortável assim, mesmo após longas horas de viagem. A sensação é de estar vestindo a moto enquanto voa baixo. O seu motor é de quatro cilindros, tem mil cilindradas e rende uma potência impressionante de até 185 cavalos. Com câmbio de seis marchas e pesando mais de 200 quilos, essa moto pode ultrapassar a velocidade máxima de seu painel, que é de 299 quilômetros por hora. Ou seja, não seja um emocionado com ela, pois você pode se dar muito mal. Dito isso, vamos falar de consumo. Como toda esportiva, tudo vai depender de quem está em cima, mas em média, ela pode fazer até 15 quilômetros por litro, enrolando o cabo, talvez ela não passe dos oito. Ela também possui peças e manutenção bem salgadas, mas se for bem cuidada, vai durar uma vida toda. Os pontos positivos dessa moto são estilo, potência, conforto e durabilidade. Para levar essa obra-prima para casa, você terá que desembolsar cerca de 40 mil reais. Também vai depender muito do ano de fabricação e do estado em que a moto se encontra. Mas agora me diz aí, qual dessas motos você teria hoje em dia? Me conta aqui embaixo nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele velho like para nós e já se inscreve para ficar ligado nos próximos. É isso. Nos vemos em breve no próximo vídeo. Valeu! E aí Se inscreva no canal.